Fala aí galerinha do canal JafonTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, confira como foi o áudio do discurso de Adel Schmidt para a eliminação da Raquel, crédito do vídeo, Grupo Globo, crédito do vídeo, Grupo Globo. Voltamos, bora lá encerrar esse paredão. Volta Pitel, volta Pitel, volta que chegou a hora, quando eu terminar seremos 11. Mais uma vez, Bia e Alane estão juntas no paredão. Juntas, essa é a palavra para essas meninas. Antes do BBB poderiam até ter trabalhado juntas se o destino fosse um pouquinho mais generoso. Será que seriam amigas? Tão amigas quanto se tornaram aí dentro? Têm o mesmo sonho de serem atrizes e passam o dia juntos, ensaiando como enfrentar cada momento. Tão diferentes no estilo, tão parecidas na luta. Para enfrentar as duas, Raquel, Rochelle, Rechelle. No começo foi difícil acertar o nome dessa moça. Essa moça aqui é sinônimo de cara boa. Se alguém olha para essa menina com esse rosto, esse sorriso, essa risada gostosa e não simpatiza, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E aqui temos o enfrentamento de três vozes muito peculiares. A Raquel tem um jeitinho de falar que é muito dela, né? Michel! Jorba! É uma delícia, né? Fala cantando. E quando de fato canta, aí vocês podem imaginar o prazer que é acompanhar uma festa com o microfone da Raquel em destaque. Que vozeirão que essa mulher tem? Se bem que a extensão vocal que mais chama atenção nessa casa é da Alane, que vai da vozinha doce de bonequinha... A voz de sepultura furiosa para atacar ou defender. Para se fazer ouvir. E ela se faz ouvir. E tem a Bia, cuja voz precisa ser estudada. Porque ela já é roquinha, né? Na largada. Mas aí ela passa horas fazendo show de talentos, propaganda, com o volume no último, a empolgação total. E quando termina, a voz está igual. É impressionante, é um fenômeno. Mas claro que no BBB, mais importante do que os superpoderes vocais de cada uma, é o conteúdo propagado por essas vozes. Mais ainda, o que as pessoas estão ouvindo. O psicanalista francês, Jacques Lacan, dizia o seguinte. Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Lembra que um dia desses eu falei das gavetas com rótulos? Quem está te assistindo, te colocou numa gavetinha, te rotulou com alguma classificação. Porque foi assim que a pessoa te escutou. E se não era essa a mensagem que você queria passar? Se não é fácil garantir que a imagem chegue aos outros do jeito que você gostaria, o que se pode fazer? A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível. É botar em negrito o que você realmente quer dizer. E isso requer esforço. Para passar a mensagem de campeão do BBB 24, a vida não pode ser confortável aí dentro. Você sabe como jogou. Você sabe como respondeu quando foi chamada. Mas quem é você para o público? Você é aquela pessoa que já está satisfeita por ter entrado nessa casa? Ah, valeu a experiência, valeu a visibilidade. Ou você é aquela pessoa que está com a faca nos dentes e vai fazer de tudo para chegar à final? Quem é você? Você acha que já está tudo decidido? É legal ser confiante. Mas cuidado com o já ganhou. Cuidado com o já perdeu também. Imagina chegar aqui fora e ver que você entendeu tudo errado e por isso estragou as chances que tinha. Você é daqueles jogadores que vão buscar o gol, o gol da vitória, até o apito final? Ou você está satisfeito com o empate? Quem é você? Vem descobrir aqui fora, Raquel. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Vocês gostaram do discurso da Doshimit na eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estrelhando todos os comentários e respondendo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos este ano de 2024. Eu conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. E aí